Bom dia, gente! Buenos dias! Buenos dias, chicas! Olá! Olá! Estamos aqui em México! Em tequila, no México. E estamos tomando um café da manhã belíssimo aqui na cama. Mas assim, o motivo não é tão nobre assim, né? A gente foi fazer um check-in e descobriu... Mentira, foi depois do check-in. A gente descobriu que não tinha café da manhã no hotel. E a gente tá no hotel longe da cidade. Então a gente tem que fazer uma compra no mercadinho da cidade. Longe, longe da cidade! A cidade é isso aqui! Porque assim, ontem a gente não conseguiu nem jantar, entendeu? Não tô exagerando. A gente não jantou ontem. É verdade. A gente jantou a mesma coisa que a gente tá tomando de café da manhã. O café da manhã é o repeteco do jantar de ontem. Que é de uma lojinha daqui que chama Oxo. Que é tipo uma 7-Eleven. Que salva. É uma conveniência, né, gente? Salva. Só tem comida meio esquisita. Mas tem pãozinho. Tem um negócio que eu achei que era um requeijão, mas ele é duro. Eu acho que é uma mussarela. Será que desfia? Vamos tentar. Acho que sim. É tipo uma mussarela de nozinho, só que palito. É. Ah, tem que palito. Nozinho, só que palito. E as frutas todas vêm assim, lavadinhas, com um sachê de pimenta. E limão e sal. Pimenta, limão e sal. Não vou comer isso, não. Ah, gostoso esse queijo. É bom. Quer provar? Eu quero provar. Não, te dou também. Eu não vou ter uma boa. Mas bom. Mas bom. Mas bom. Delícia. Hum. Mas como a gente não tem faca, eu acho que eu vou fazer ali em cima do meu croissant. Que é assim. Não, é verdade. É verdade. Olha aqui o que eu vou fazendo agora. Eu acho que eu vou consumindo porque ela tem muita gordura. Não. Nossa. Menos barulho de pau. Gente, sente o cheiro. Muito ruim. Hum. Tem cheiro de químico. Nossa. Nossa, é horrível. Nossa, é horrível. Nossa, gente, tem cheiro de produto de festa que você compra e abre muito plástico. Gente, tá mofado. Sério? Olha isso. Cadê? Tá mofado. Tá tragaço. Ai, gente, a gente tá mofado. Não vamos experimentar comida mofada, tá? Esse não é o objetivo do vídeo. Esse não é o vídeo de hoje. Gente, a gente tava tragando fungo. Isso é cheiro de quê? De química? Cheiro de química. Tem um negócio enorme falando, a de que vem, que é o dia 7 do 10, mas eu não vi isso. Mas não hablo espanhol. Mas não hablo números. Eu não vi o número 10. Chama Otis Esquiméer. Mas assim, não saberemos se é bom. Mofado, tenho certeza que não é bom, porque tá com cheiro muito ruim. Com cheiro de química. Esse daqui é da Bimbo também, que é uma outra marca de pãezinhos que tem aqui no México. Chama Bimbo... Nossa, não sei ler. Chama... Bimbo Nuelos. É isso? Bimbo Nuelos. Bimbo Nuelos. E ele parece tipo um wafflezinho, também cheio de açúcar em cima. As coisas é que tem bastante açúcar, né, quando são doces. Frito? Tem cheiro de frito, gente. Polhado. Tem cheiro de fungo. Ela é grande. Nossa. Nossa. Que crocante. Gente, é tipo um cheetos doce. Hummm. É muito crocante. Olha o que bom. Muito bom. Não consigo meter meu pneu. Hum, muito bom. Muito bom. E, gente, na embalagem tá escrito que agora vem com 6% a menos de açúcar. 6? Vem da Bimbo. Ele é bonitinho. Ele é. Mostra ele de costas, que é diferente. Achei que tem muito gosto de frito. Eu achei mais gosto de frito. Gosto de uns biscoitinhos doce. Eu como. Eu como. A frase da Vanessa neste vídeo é, eu como. Quer que eu como? Eu como. Vamos abrir agora, o salgado? Salgado, salgado. Essa é uma Huffles, que só tem aqui, eu acho. Mega Crunch. Coqueteleiras. É uma que tem até molho inglês, limão e pimenta. Hummm. Gente, só que aqui, o que eles falam que tem pimenta, é tipo, pimenta? Eu não gostei esse cheiro, não. Nossa. Nossa, não me dá vontade de comer isso. Mercadão, né? Sabe casca de cebola que fica suja no chão? Nossa, que bonita. Vem, Cames, participação especial. É azedo e picante. É muito azedo, é muito azedo. O picante nem tanto. Nossa. Mas é muito azedo. Nossa, horrível. Horrível. Achei bom. Mas um bom que dá cara ruim, sabe? Porra. Hummm. Eu não quero nada. Uma cor de limão, achei bom. Dá pra mim. O dedo é com fé. Até chorei. Gostei, gente. Quem que é nojinho aqui? Quem que não gosta de nada? Nossa, nesse vídeo eu, né? Sempre sou eu que não gosto de nada, gente. Nossa, eu acho que com muita cerveja até vai. Hummm. Deve ser ótimo com cerveja. Esse suquito, Renata que comprou, Rumex. É isso, Rê? É, mas eu achei muito legal essa embalagem pra começar, né? Não, muito legal. É lata, né? É lata, só que tem uma tampa em cima que já abre uma bocona. Só que tem que tomar cuidado, porque quando você abre, às vezes ele sai um, faz um tssssh. Eita. Mas dá pressão. Viu? Fez. Não fez. E é dele. Entendeu? Eu entendi. E esse aqui não é com açúcar? Tem pedaço de maçã. Ingredientes. Água, suco e polpa de maçã, açúcares, Rumex. Ácido cítrico. Rumex, açúcares desta marca. Gente. Que a marca criou. Gente. Muitos Estados Unidos isso, né? Que medo. Não, gente. Às vezes, sei lá, é tipo, União fez um suco, tá ligado? Sabe? A marca de açúcar ampliou com o suco. Mas eu não sei se isso pode ser feito no Brasil, tipo, colocar uma marca nos ingredientes. Você já viu isso? Não. Não, não pode. Você colocar o que que é? O ingrediente. Tem ácido cítrico e ácido ascórbico. Nossa, eu ia falar isso sem saber o que era, porque tudo tem ácido ascórbico. É, esses conservantes, né? Não é o da vitamina C? Não sei. O Parindotes. Isso aqui é tipo uma balinha feita com tamarindo. recheada de tamarindo, sal e pimenta. Nossa. Pra que sal e pimenta em todo, né, gente? Fechar. Olha a ideia. Com carne e chicane. Nossa, eu odiei. Odiei. Nossa, dá arrepio. Não, a gente gostou muito, mas sabe? Picante. Por que não fez esse negócio até na mão? A gente pode cuspir. Ainda bem que eu mordi. Nossa, é muito picante, meu Deus. Picante. Picante vem do final, muito picante. Nossa, eu tô sofrendo. Picante. É muito azedo. Começa muito azedo. Não é ruim o gosto. Eu não gostei do gosto. Não, não gostei. Não tem gosto de tamarindo. Não sei. Eu nunca comi tamarindo. Olha essa experiência. Não, e começa azedo, 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 que dá aquele negócio aqui no maxilar. Tá grudando tudo na dor. E aí começa picante, 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 picante. Nossa, que morte horrível. Morte horrível. Gente, mas alguma coisa que a gente comeu, que ou foi esse negócio agora, ou a Ruffles já me deu um ardido no estômago. Não, a Ruffles tinha gosto de satanás, né? Cai no seu estômago e faz o seu mini inferninho. Hum, estou com medo. Eu não gosto de marzipan. Eu também não. Eu gosto. Dela Rosa. É tipo marzipan. É uma coisa... Ei, procura o quê? Cacahuate. Tem cara de paçoca. Né? Amendoim. Ah, é uma paçoca. Ai, que maravilhoso. Ai, não quero comer, porque eu não gosto. Vocês comem. É tipo amor. Olha, ela é muito amor. Ela tem até aquela cara branca de amor, sabe? Meio parinhenta. Tem um cheirinho de uma paçoca mais doce ou mais salgada? Não, tem uma paçoca que tem esse cheiro. Porque a paçoca amor, ela tem um fundinho salgado, não tá? Eu acho que ela tem um fundo salgado, essa daqui, pelo cheiro. Hum, é boa. Hum, boa. Gostei. Ah, achei delicioso. Muito bom. É mais acetinada que é amor. Acetinada. Eu gostei, comeria tudo. Com fundos das... Achei bom. Ó, aprovei, é assim. Comei. Ela é um pouco mais doce também, né? É, eu acho que é por isso que eu gostei mais. Porque a paçoca amor eu não gosto muito, porque ela tem um fundo muito salgado. Me gusta. E o Totossos é tipo Doritos, né? Só que é uma massa diferente. Meio caseira. Não, mas tem essa curiosidade que a gente tem que falar, né? Que a gente aprendeu com os mexicanos. Que assim, existem tipo seis variações diferentes, com nomes diferentes e formatos e jeitos de fazer para a mesma massa. É a mesma massa de milho. Só que se é triangular e frita, é Totopo. Se é redonda... E assada é tortilha. E se é redonda e frita, aí tem outro nome que eu já não lembro. É, Tostada. Tem Tostada. Não é redonda e frita, é redonda e mais Tostada mesmo. Eles tipo Tostas. É, tipo, bem durinha. Bem durinha. Bem durona, assim. Mas seis foram os que eles falaram. Não sei se tem mais, assim. Não sei se eles falaram que eram só seis. É, não. Seis foram os que a gente conheceu. Gente, achei muito legal. Porque aqui tem uma foto de um guacamole. E aí tá escrito sugestão de uso. Fica sadico. Ai, amei, gente. Sério. Hum, bom. É muito bom. É tipo aquele Doritos sem sabor, sabe? Não é vinho, né? Aquele dipas. Pera, a minha é Doritos sem sabor. Aquele eu amo. Que é preto e amarelo a embalagem, né? É. Ele é um pouco mais duro, né? Só que é um pouco melhor até. É, porque ele é mais durinho. Mais maçudinho, assim, parece. Parece que o Doritos é... Ele é mais denso. É. É bom. Muito bom. Ai, amei. Gente, pra mim isso aqui é tipo pipoca, assim. Não é ruim, mas não tem vontade de comer, sabe? Não fala assim da pipoca. Onde vocês estão pondo as coisas mordidas? Na minha barriguinha. Chegou? Chegou a vez. Isso aqui chama... Será que é muito ardido? Ai, podia ser só um fundinho de ardido, né? Porque eu... Aquele... Esqueci o nome. Nossa, aquele tamarindo. O papalitos tamarindos era muito ardido. Tá ardendo até fora. Mas pílitos. Não de intensidade. Nossa, não tem um pedaço de pimenta. É, que a intensidade baixa deles é alto pra gente. É sério? Ai, meu Deus. Essas manchas aí. Uou. Eu achei engraçado que ele é oval, mas não é ardondo. Então... Bem salgado. Parece um pedaço de salgado. Salgado? Uhum. Come com o teu topoço. É bem salgado. É gostoso? Eu como. Hum, eu como. Hum. Eu vou querer provar. Eu sou curiosa. Gente, é mó bom. Eu quero experimentar também. É cereja. É azedo. É ancestralizada. Ah, eu gosto daquela cereja... É salgada. Aquela chinesa. Não sei se é chinesa ou japonesa. Que é uma bolota assim da... Ah, não é cereja. Umé. Eu acho chuchu. Umé. Umé. Adoro umé. Adoro umé. E é uma coisa salgada, azeda. Gente, é tipo um umé, só que é menos salgado e menos azedo. Hum. Mas assim, é 10% de um umé. Umé industrializado. Gente, delícia. É tipo 10% de um umé. Era tudo que eu queria. Eu achei que era ruim, mas fica bom. Eu não quero nem achar. É isso que o jogo virou. Achei muito interessante. É muito bom. Muito bom. Eu gostei e vou levar para o Brasil. Eu vou comprar para mim. Vou levar alguns. Vou levar alguns. Gente, foi isso. Pimenta, sal e limão. E açúcar. E açúcar. É o que define o sabor do México. Mas eu estou gostando de tudo. Na minha opinião, eu comi muito bem até agora. Ah, sim. Eu acho que assim, a culinária é bem diferente da brasileira. Eu tenho um estômago muito sensível. Eu tenho gastrite. Então, para mim, está sendo um pouco difícil a parte da pimenta. Porque o meu estômago já está bem irritado. Mas eu estou gostando muito dos sabores. E é tudo muito interessante. O jeito. Tem feijão, mas é de um jeito totalmente diferente. Então, eu estou achando muito rico. E aí, gente? Gostaram de alguma coisa que a gente provou? Ficaram com vontade? Conta para a gente aqui nos comentários. Beijo. Beijo. Beijitos. Terricanos. Terriquitos. Territos. Gente, acho que isso aqui era o meu desejo de infância. Um monte de doce estranho e comer uma gordura de cada um. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Olha. Olha. Você deseja. Vou ali fazer o xiximzinho. Já não. Tá, gente. É o pirulito da paz. Vai ter esse comentário com certeza. Nossa, certeza que vai ter alguém falando. É que nojo. Elas estão compartilhando o mesmo pirulito. Eca. Não, isso aqui é foda. Quando eu assisto o vídeo das pessoas provando comidas de outro país e elas compartilham o pirulito, eu fico... Por que não comprou dois? Nossa, ficou torto até o pirulito. Ah, Renata, eu estou de pouco vigor.